Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Xilme Labs, junto com o moço Mike Fala galera, quem é o bombeiro Mike, junto com o bombeiro Peck E galera, no vídeo de hoje a gente foi recomendado aí, o PC acabou de informar a gente pra virar bombeiro A gente então botou essa roupa e a gente vai lá na cidade, ver do que se trata esse convite aí né moço Recentemente a gente recebeu um convite pra virar policial, vocês viram alguns episódios passados E isso o Mike chamou a atenção dos bombeiros e falaram assim, pô, Peck e Mike, já que vocês viraram policial Que tal vocês virarem também bombeiros né moço, quem sabe né Seria bem legal hein, e aí que tá moço, a gente fez um excelente trabalho na polícia Vamos ver se a gente faz um excelente trabalho no corpo de bombeiros É verdade Mike, vamos então se esforçar um monte, mas moço perceba que o Gutinho está aqui, por quê? Então, moço, ele está meio doente o Gutinho, você me perdoou? Perdoou, perdoou, tudo bem, até porque bombeiro não é coisa pra ele, você sabe Policial não se deu bem, agora imagina bombeiro, enfim né Eu estou triste por ele hein, eu estou triste por ele porque ele está muito doente, sei lá, às vezes eu fico meio mal Tadinho, deixa ele lá descansando, mas Peçanha, brigadão aí pela roupa Tudo bem? E o Gutinho, você está melhor? Não, eu estou sentindo muita dor na barriga Mas o Gutinho, você nem tem barriga É o Gutinho, você não tem, tipo, não mesmo Eu estou nos pés O Gutinho, você não tem pé Dor de cabeça Aí você tem, muita, muita mesmo Então o Gutinho, a gente vai lá, fica com o Peçanha conversando com ele aqui e a gente já volta, tá? Não, eu quero ir também Gutinho, 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 na verdade Tchau Gutinho, tchau, obrigado Gutinho, eu sei que você não quer ir também Eu sei, é muito chato, tchau Vamos, vamos embora Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos embora, mas galera, é o seguinte, ó Se quiser ver o episódio que a gente virou policial, confira a playlist de Chumelabs na descrição do vídeo, ok galera? Lá você pode ver todos os episódios, onde cada episódio a gente parte de uma aventura aí Para descobrir coisas novas, aprender coisas novas e também testar coisas novas, né moço? Sim, é bem legal, enfim, vamos lá, moço Já programou o portal para a cidade lá que não curte bombeiros, que é a mesma da polícia, sabia? É, é mesmo, na verdade é a cidade mais próxima daqui, né moço? É a região, que parece ser, se eu não me engano, né moço? Sim, então vamos lá? Vamos lá então, nesse portal aqui? Nesse portal mesmo Ok, Mike, vamos lá, boa sorte, hein? Boa sorte, 3, 2, 1 e vai Bora! Boa, Mike, chegamos aqui no corpo de bombeiros, moço Nosso lugar que a gente vai ficar aí pelas próximas horas, trabalhando como bombeiros profissionais por um dia do fantástico Finalmente, moço, sempre quis ser bombeiro Mas eu tô meio com dó do Gotinho, porque ele tá passando mal e não pôde acompanhar a gente nessa aventura Já que ele gosta bastante, o quê? Fica tranquilo, da última vez que a gente virou alguma coisa relacionada a esse gênero de servir aí ao público Quando a gente virou policial, o Gotinho participou também como policial e ele não ficou tão ruim, não ligou É, verdade, verdade, ele não vai ligar não, enfim É, ele vai ficar de boa, mas enfim, Mike, vamos conhecer aqui o lugar Opa, galera, boa tarde, bom dia Olha, Mike, então isso aqui é a pessoa que vai ficar anotando os recados, ok? Obviamente, como você sabe, a diferença entre os bombeiros e os policiais Uma diferença meio, tipo, bem óbvia É que os policiais, eles fazem a ronda, né? Que nem a gente fez, a gente fica andando pela cidade esperando algum chamado chegar pelo rádio Os bombeiros não Se o bombeiro é o contrário, né? Fica esperando o chamado chegar até eles Exatamente, até porque é meio raro você ver um caminhão do bombeiro andando procurando algum incêndio pra apagar, né? É, sim, geralmente não tem É, então, se tiver algum incêndio, esse homem aqui vai falar pra gente, ok? Vai tocar o sino, esse sino aqui, ó E aí a gente vem aqui correndo, conversa com esse cara, que daí ele vai passar as informações tipo Incêndio em rua tal, 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 entendeu? Sim, a gente pega esse caminhão aqui bem legal e vai embora Exatamente, então vamos conversar Será que a gente conversa com a galera, meio que se habitua e tal com a situação? Conversa com esse cara aqui, ó E aí, cara, beleza? O que você tem que dizer? E aí, cara, tudo bem? Veio apagar alguns incêndios hoje, né? Não, 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 eu sou bombeiro, mas eu vim aqui fazer a sua mão Você quer um pedicure, manicure? Salva a gata da árvore Mas também é um serviço que o bombeiro faz, né? É mesmo, hein? Rapaz, esse homem aqui Vamos ver o que ele tem que dizer Hoje está um dia lindo, putz! É, hoje está um dia bonito mesmo, ele tem razão Você não pode negar, não É, ele realmente, é Isso faz sentido, homem E você, o que você tem a dizer aí? Acho muito legal ser bombeiro A galera está meio criatividade zero, né? Sim, a galera está criatividade zero, hein? Essas frases aí, hein? Né, meio clichê, enfim Olha, Mike, aqui a gente tem uns pés de cabras, hein? Eu acho que a gente poderia pegar, hein? Bombeiro, eu utilizo isso muito, hein? Vou pegar aqui um pé de cabra A galera vai guardar aqui no meu inventário bem aqui em primeiro Mike, vamos continuar, então, procurando alguma coisa diferente aí Algumas pessoas que a gente possa conversar Mas a gente vai conversar com esses dois caras ali Vamos vir aqui no andar de cima, vê? Eu estou curioso Eu também estou curioso Geralmente, onde que os bombeiros dormem? Eles dormem no andar de cima Eu nunca entendi porquê Ah, olha aqui, Mike Tem uma Tardes aqui do... Dr. Who Dr. Who Olha, tem um brinquedinho aqui Olha, tem um... É... O R2-D2 Do Star Wars Bem legal Bem legal, esses bombeiros são nerds, hein? Sim, bem da hora E o legal é que o R2-D2, galera A gente gravou um filme especial de Star Wars Alguns dias atrás Confere no canal, na playlist A gente fez um monte de coisa na Mike Viramos policial Visitamos o GTA É... A gente foi na praia Muita coisa, muita coisa mesmo Muita coisa Muita coisa Muita coisa Muita coisa Sim, agora você sobe, como? Não tem como ele subir, não É, você tem que dar a volta aí Mas é realmente... É só pela escada O estranho dos bombeiros é que eles realmente dormem aqui, né, galera? Eles dormem porque se tocar o cinema Eles estiverem dormindo aí no quinto sono Eles têm que acordar correndo Botar o nivado lá Eu já vi já Eles têm que vestir toda a sua roupa em menos de um minuto Eles têm um tempo, né? Sim É legal que, se não me engano, bombeiros têm Olimpíadas Eu já procuroi na internet, já vi isso Eles têm, tipo... É como se fosse uma Olimpíada, tipo, normal As Olimpíadas que têm Só que é voltado aos bombeiros Tipo, você tem X segundos pra apagar tal fogo e tal Bem legal Creda, você é doido, hein? É doido Vamos ver no último andar aqui, moço? Vamos ver no último andar Será que tem alguma coisa? Não sei Ahn... Eita Que loucura O último andar Tem uma cozinha aqui, entendeu? Um chuveiro Opa Olha Um chuveiro aqui Peraí, abaixa aí, boa Tem como usar agora, né? Porque a gente tem que estar Sim Então isso tem computador aqui, um rádio A cozinha e o banheiro Um do lado Imagina você estar usando o banheiro E tem um cara fazendo um ovo frito aqui Bombeiro? O que é que tem? Bombeiro já é acostumado a ver um ou outro Já dorme no mesmo quarto É, faz sentido Mas, pô, pelado Sei lá, é meio estranho, né? Mas enfim Toma banho de roupa É, eu não vou tomar banho É, é verdade Bom, vamos lá então descer Conversar com os outros dois bombeiros E se o chamado Se não tocar A gente já vai conversar com o cara Pra ver o que ele vai fazer Mas então Até agora nenhum sinal, né, cara? Nada, né? Ok, beleza Vamos ver então E aí, vocês têm que dizer alguma coisa? Vamos ver o que esse cara vai falar Fique pronto o mais rápido possível Eu sei, eu sei A gente sabe A gente já tá pronto Tá com o uniforme Ok, fica tranquilo E esse cara aqui Resgatamos gatinhos Salvamos pessoas de incêndio E várias outras coisas Deixa eu ver o que é, Mike Eu acho que isso aqui tá o show do óbvio Eu também, hein? Rapaz, olha aqui O que que tem? Tem uns extintores de incêndio aqui, moço Pega alguns Você tá pegando tudo, ué Faz, eu peguei só um pouco, hein Que extintor só usa uma vez, sabia? Sério? Eu vou usar mais uma vez, não Bom, eu vou pegar Eu peguei vários aqui Então a gente tem uns extintores de incêndio Galera, bem legal Que vai utilizar pra apagar o fogo Mas bom, Mike Vamos... Vamos subir lá e esperar, né? É, vamos esperar, galera Vamos esperar pra ir na nossa cama aqui Conversando Enquanto não tem nenhum chamado A gente tem que ficar esperando mesmo, né, moço? Sim Mike, tá tocando sino Tocando sino, moço Bora, bora, bora Pula, 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 pula Ai, meu Deus do céu Vamos falar Moço, moço, moço A gente tá aqui, a gente tá aqui O que a gente tem que fazer? Corram, corram Vocês tem duas chamadas de emergência Um gatinho que está preso numa árvore E um incêndio no poço de gasolina Vão o mais rápido que puder Pelo amor de Deus Estamos vindo Mike, vamos Bora, bora, bora Você tá caminhão Eu piloto? Você piloto, você piloto Ok, ok Galera, vamos lá Então ligando aí O nosso sirene E vamos logo, Mike Seguinte A gente vai receber as informações aí, Mike Me passe as informações de onde que é o lugar que tá pegando Que os gatinhos estão Pra esquerda Pra esquerda, vamos o gatinho primeiro Talvez o gatinho caia Aqui, esquerda Esquerda de novo Ok Agora vira essa rua e vai direto Ok, direita Ok, ok Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá Aqui perto Ok, Mike Alguma dessas casas tem um gatinho preso, então? Sim, sim Essa casa aqui é a da esquerda Essa caminhão é azul Ai, vamos parar aqui Caralho O caminhão do bombeiro é muito lento Aí, pô Desliguei Acendei Vambora, vambora, vambora Essa manhã é aqui Moço, moço O que tá acontecendo? Chegamos Somos bombeiro Peck, Mike Prazer Meio pequeno Mas enfim E aí, o que tá acontecendo? Olá Vocês vieram rápido Meu gatinho Fluffy subiu na árvore e ficou preso Vocês poderiam pegá-lo para mim? Dê para ele o brinquedinho de soldado Ele o ama Ele irá te segui-lo Podemos sim, senhora Este é o nosso trabalho Na verdade não é muito bem o nosso trabalho não Mas por hoje é o nosso trabalho Tá bom Tá bom A gente vai aí, moça Sim Pelo jeito, o brinquedinho de soldado é esse aqui, né? É, pega aí o brinquedinho de soldado, moço Bom, a gente tem agora sobre onde tá o Fluffy Bom, ele não tá aqui Ele tá nas portas dos fundos, sabe? É, se ele tá numa árvore, ele não vai estar na sala Não, ele pode estar na árvore da frente Fluffy Tá ali em cima Fluffy, seu desgraçado Desce aqui embaixo, Fluffy Como a gente vai subir aqui? Como a gente vai subir lá em cima, moço? Não vai ter como Talvez o meu extintor de incêndo ajuda Não, não ajuda Subir nesse negócio não dá A gente vai ter que subir nessa árvore Mas como que a gente vai subir nessa árvore, Mike? Essa outra árvore parece uma palmeira Não tem como a gente subir Não tem onde vinha Tem um caminho aqui Você tem certeza que você vai levar a algum lugar? Tem não, moço Mas a gente é bombeira A gente tem que fazer um jeito A gente tem que dar um jeito Hum, bom Pelo jeito até que Caraca, até que tá dando certo Ok, chegamos aqui Caraca, dá pra subir aqui nessa árvore Boa, boa A gente tá conseguindo ver o Fluffy Fluffy, vai tá tudo certo Para de minhar, Fluffy Deixa eu ver a sua folha aqui Caraca, Mike A gente tem que ir depois correndo, moço Pra depois a gente ir lá Não incêndir no posto de gasolina Meu Deus, vou ter que dar o salto da fé aqui, hein Nossa, Mike Você consegue, Mike Vai, 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 vai Vem, moço Boa Vamos lá, eu sou bombeiro Eu consigo Bora Aí, cheguei, boa Eu vou pegar o Fluffy Fluffy, segue a gente, Fluffy Vambora dessa árvore aqui Peraí, como que o gato chegou aqui No primeiro lugar, moço Eu não sei, hein Como que tá, moço Vamos pra nossa piscina aqui Tem jeito Cuidado Aí, gato não machuca Aí, boa Você matou o Fluffy? Pula Matei, não Vem, moço Pula na piscina Nossa, quase O Fluffy, ele O Fluffy tá animado Brincando com castelinho, hein Boa, moço Salvamos o Fluffy O que a gente faz agora com o Fluffy? Deixa ele aí Ah, vamos levar pra mulher Vamos levar pra mulher Bom, vamos lá, então Se o Fluffy anda arrastando a bunda É, é um jeito novo de andar, né Tá certinho Se ele tá com coceiro Vem cá, Fluffy Fluffy, seguinte Só o melhor, você vem Ó, moço A gente resgatou o Fluffy A gente é bombeiro Se quiser, lembra Quando decorar a gente Liga lá nos momentos Opa, Pec Mike É muita gente boa São super legais Resgataram o Fluffy rapidinho Sim, sim, sim Tá ali na sala já descansando, ok? Muito obrigado Se precisar de alguma coisa É só ligar pro Qual que é o bombeiro? É 193? Eu não sei não, hein Ah, é o 112 Por algum motivo Eu acho que não é 112 não Mas enfim É no Estados Unidos Se você mora nos Estados Unidos É 112 Enfim, vambora, moço Vambora, então Vamos lá, então Mike, aonde que é o outro lugar? Eu retorna aqui? Você vai ter que dar retorna Faz um gato aí Faz um gato Acabou de resgatar um Você quer que eu faça um? É, vai reto Vamos lá, então Bom, Mike Aonde que é o posto de gasolina Tá pegando fogo, moço Ele é em frente com os bombeiros Só seguir a rua da frente Ok, eu posso viajar por esse lugar aqui? Acho que pode, hein Meu Deus Calma, deu certo, deu certo, deu certo Ok Tem algum pé? Eu como pegar a rua aqui? Tem Vira, vira, vira Eu subo agora? Agora sobe, agora sobe com tudo Ok, ok Vou subir com tudo, vou subir com tudo Vamos lá, então, galera Vamos lá, então Ahn Posto de gasolina Alguma coisa Lá frente Até agora nada Opa, opa Olha aqui, olha aqui Caraca, vamos Nossa, mas que já Caraca, é perto daquela loja de armas Que a gente veio aquela vez? Caraca, quando a gente gravou o episódio de GTA, galera Se a galera quiser conferir, tá na descrição do vídeo a playlist Realmente, moço A gente veio aqui comprar arma Mas enfim Não é importante agora, né? Não, a gente tem que pegar o fogo, moço Pera aí Tem uns policiais aqui Nossa, são dois perto do posto de gasolina Eles são malucos Mas enfim, vamos conversar com eles? Vamos lá, então Ahn Só estamos protegendo a região Tomara que as coisas não explodam Realmente, por isso elas têm razão Não, você tá do lado de uma bomba de gasolina Não vai explodir, né? Tomara Tomara E esse homem aqui Ahn Por que os bombeiros são mais atraentes do que os policiais? Hum, ele tem um ponto, hein Hum, então ponto mesmo Realmente, hein Esse homem aqui O que ele tá dizendo aqui? Pera aí Por que esse homem não entra lá dentro? Não, então Não entendo É verdade, hein O fogo está forte demais Tomem cuidado Pode ser pergoso Pera aí Então O papel dele foi chegar com caminhão estacionais Pra gente chegar Pra falar assim Tomem cuidado Eita E aquele outro cara ali? Eu não sei Só sei que ele tá meio que Pera aí Eles não vão agir, não? Trabalhar, não? Eu acho que podia ter gente, hein Deixa eu ver Acho que existem umas 5 ou 6 Um 5 ou 6 Sobreviventes no meio das chamas Moço, vamos logo Já vou apagar o fogo aqui Não, pera aí É o trabalho deles também, moço Moço, mas a gente não pode deixar as pessoas lá dentro? Ai, droga Pera aí Pelo jeito, Mike O posto de gasolina pegou fogo Mas eu consigo ver fogo nesse prédio ali de trás Agora eu não sei Pegou fogo no prédio ou no posto? Ou nos dois? Eu não sei Eu vou apagar aqui Posso apagar? Pode Olha que da hora Como que você faz? Só você clicar Ok, vamos lá então, Mike Bom, a procura dos sobreviventes, Mike Vamos lá Caraca, pera aí Olha, boa Apagou tudo Ok Olha, tem uma aqui Tem uma mulher aqui Opa, mulher Vem junto com a gente Mike, leva ela Ela vai seguir a gente? Vamos levar ela com a gente, né? Não, leva ela até lá fora E manda ela ficar quieta Vem cá, mulher Vem cá, vem cá Vai lá, mulher Boa Boa, Mike Resgatamos uma pessoa já, moço Boa Bom, Mike Pelo que eu tô vendo aqui, moço O incêndio causou uma explosão Que fez um buraco Aqui nesse outro prédio Acho que isso que fez o fogo Meio que se espalhar Nessa construção, moço Então se a gente tem 5 ou 6 pessoas Nas chamas Talvez elas vão estar Nos andares de cima aqui, moço A gente vai ter que tomar cuidado, hein? Ok, moço, ok Bom, Mike Vamos lá, então Vamos lá, moço Apaga esse fogo aqui em tudo Eita, Mike Tem um cara que vem da neve aqui Eita, pera aí Ui, você soprou isso aqui? Soprei, foi calar a boca É, e o bombeiro ali Coçando a bunda, né, bombeiro? Ei, bombeiro Tá botando de bombeiro agora Cabe esse vidro aqui Vem cá, homem Vem cá, homem Vai lá fora, homem Vai lá fora Vou empurrar você Vai lá embora, vai lá embora, esquimó Moço, que mora no meio do fogo, hein? Realmente, deve estar passando por apuro, hein? Deve estar passando por apuro, hein? Moço, enfim A gente tem que continuar A gente tem que continuar Ok, bom lá Então, ó, Mike Fala uns 5 ou 6, né? 5 ou 6, moço A gente resgatou até agora 2 Ok, então Vamos ver se tem alguma pessoa por aqui Ai, meu Deus Alguém aqui? Ei, ei Tem alguém aí? Opa, Mike Tem um cara aqui, tem um cara aqui Calma aí, moço Tá tudo certo Vou pegar o fogo aqui na região Tranquilo Aqui, bombeiro Peque, Mike Pra resgatar você Mike, vem cá Pega esse aí também Deixa resgatar esse homem Vem homem Mike, eu tô vendo o cara ali Eu tô vendo o cara ali Bom, já são 3 Você vai quebrar o ouvido por aí Com a... Ai, quebrei, quebrei, quebrei Vem cá, homem Vai lá fora, vai lá fora Boa Vai vendo aí que eu vou tirar ele aqui Ok, 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 ok Mike, pelo jeito de a gente subir no outro Não dá, vai ter que fazer meio que um parkour Não é tão difícil, não Na verdade é bem fácil agora que eu tirei o fogo Aí, boa Moço, bem cuidado, hein Cuidado de você não queimar, hein? Ok As chamas são muito quentes Ela pode meio que, sei lá Fazer um casão Empurrar você Ok, beleza Mike, até agora tá tudo tranquilo Moço, vem pra cá pra gente avançar Peraí, eu não sei se o homem quis Vai resgatar, não? Ah, já tá aqui, já tá aqui, cara Achei que cê Tem dois homens aqui, Mike Vamos pegar os dois de uma vez só Aí, eu foguei mais um fogo aqui Bora Calma, hein Leve ele aí também, Mike Vamos pegar as pessoas, galera Seguir Tem um viking aqui, não sei porquê Esse cara é cheio Mas, talvez esse cara é doido, hein Né? Mas, enfim Vamos levar ele pra fora, Mike Beleza, ó Proteger primeiro, galera Os sobreviventes Os civis, né E depois a gente cuida da nossa própria vida A gente já resgatou três aqui embaixo Quatro, cinco Tem mais uma pessoa, talvez? Acho que não, moço Mas, enfim Acho que eles já estão protegidos O que que cê acha? Não, peraí, peraí Vamos dar uma volta aqui Tem que ter alguma coisa Tem fogo aqui Vamos ter que pagar, Mike Essa região tem fogo aqui Ai O que aconteceu? Tem um cara aqui, Mike Tem um cara aqui Cuidado Meu Deus Nossa Caraca, eu caí Mas, o cara tá me seguindo até agora Fica aí, homem Fica aí, homem Cuidado O que a gente vai fazer agora? Tô lá em cima Tô lá em cima Não sei o que a gente pode fazer Ai, droga, droga de bombeiro Pensa, 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 pensa Peraí, Mike Talvez, talvez Eu tenho blocos, moço Peraí Vocês tem blocos? Eu trouxe uma picareta comigo Ok, ok Aqui blocos, ó Mike Vou fazer um ligamento aqui Pra gente poder Peraí Aí, moço Aí Vem pra cá Ai, caramba Tô pegando fogo Calma aí, moço Moço Moço, moço Mike, a gente vai ter que quebrar isso aqui Peraí, vou pegar minha Pela de cabra Calma aí Caramba Eles estão te seguindo aí Os outros dois? Boa Último cara Último cara, moço Caramba Vamos embora daqui Vamos pular daqui, ó Você tem certeza que eu tenho uma boa ideia? Eu tenho, eu tenho, eu tenho Quebra aqui, quebra aqui pra mim Ok, deixa eu quebrar Meu Deus Calma aí, dá licença, moço Dá licença, moço Dá licença, moço Aí, pô Aí, boa Nossa Caramba Aí, eles chegaram Boa, Mike Salvamos então aí, Mike Seis pessoas Acho que todo mundo foi salvo, hein A gente também conseguiu extinguir Grande parte do fogo Nossa Caraca, tem essa parte aqui Deixa eu ter mais de apagar ela Aí, boa Tem mais alguma aqui? Ah, não, Mike Pagamos então todo o incêndio, Mike Da região, do prédio e do posto de gasolina Então realmente tá certo Pera aí, tem um pedaço aí, né Aí, boa Boa, então vou conversar aqui com o Coronel Coronel, resgatamos seis civis E acabamos com todo o fogo da região Bom trabalho que a gente fez, né, moço Bom trabalho, hein Finalmente, hein A gente fez muito bom trabalho com o policial E pelo jeito com o bombeiro também, né Sim E, sei lá Vou até agradecer a vocês, bombeiros Por não ter admitido aqui como um bombeiro Por um dia no Fantástico Sim, e ele falou uma coisa bem legal aqui Deixa eu ler, moço Parabéns, Pec Mike Excelente trabalho Podem voltar para casa O trabalho de vocês está completo Então, moço A gente trabalhou aí como um dia com o bombeiro Então resgatamos o gatinho de uma árvore E também resgatamos aí seis pessoas de um incêndio Bem legal, né Esse homem aqui está meio machucado ainda A gente tem que receber referimentos Receber tratamento médico, na verdade Ah, moço Então deixa isso aí com o bombeiro Tem dois bombeiros que não fizeram absolutamente nada E outro, policiais também O menino que eles podem fazer agora é Ligar pra ambulância, né Ligar pra ambulância, né Enfim Vamos embora, então Vamos embora Vamos embora É, Mike, é hora de ir embora É, hora de ir embora, hein Gostei de ser bombeiro hoje, hein Gostei Enfim, a gente estava com essa roupa aqui bem legal Bem estilosa Vocês viram no começo do episódio Peçanha expressou pra gente Bom, Mike Vamos ver se a gente vai ser chamado recentemente Recentemente não Daqui a alguns dias Pra ser tipo médico Ou ir pro exército também É uma boa, né Quero ir pro exército, hein Também, enfim Tem várias coisas que a gente pode fazer, moço Vambora? Vamos embora 3, 2, 1 E vai Bora Ai, voltamos E limpou o inventário Finalmente, hein Finalmente, né Na verdade, não finalmente Eu gostei de ser bombeiro Eu acho que mais do que o policial Eu também gostei de ser bombeiro Mas tem que estar Só uma coisa que é melhor que ser bombeiro O que? Ficar à toa aqui na Chuma Labs Você tem um ponto, hein Pior que é verdade, hein Mas eu gostei mais de bombeiro do que policial Eu sei que policial talvez tenha sido mais épico Mas policial é muita violência E muita tensão Porque você tem que investigar a morte de pessoas Bombeiro, mas não é não Bom, pera é nanás Tem que salvar gatinhos Pagar fogo Salvar as pessoas Bem legal Sim, é bem da hora Então galera, se você gostou desse episódio A gente virou bombeiro Deja em favorito Lembrando que a gente traz filme levels Recentemente, não Quase diariamente no canal Então confira sempre episódios novos Se inscreva se você não for inscrito E também Deja em favorito Caso tenha gostado do vídeo, né moço É isso aí galera Então até mais E tchau Tchau